Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, mais um vídeo do quadro Meu dia-a-dia como leitor e colecionador de quadrinhos. Basicamente, eu quero mostrar para vocês, dar uma ênfase maior aos quadrinhos, aos mangás, por isso que eu não apareço nesses vídeos. E são vídeos também que não tem uma edição. Bom, galera, não sei se vocês estão sabendo, mas eu acredito que sim. Até fiz uns vídeos aqui no canal falando a respeito. A editora JBC vai repor aqui no Brasil as edições de Yu Yu Hakusho. Eu sou muito fã desse magá. Eu gostaria de ver aqui no país o Kanzeban, que é uma edição lindíssima. Já tive a oportunidade de ver as edições japonesas, algumas edições também que saíram em outros países, mas com essa reposição podemos esquecer, pelo menos por hora, é o Kanzeban aqui no Brasil. Mas eu gosto desse formato. É um formato muito bonito. entrega uma boa edição. A editora JBC entrega uma boa edição. Essas edições foram publicadas aqui no país em 19 edições. Eu tinha a coleção antiga, que foi publicada em 38 volumes, no formato meio tanco, mas quando eu consegui completar essa coleção, eu acabei comprando. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco da edição. Eu não sei se vai sair nos mesmos moldes. Eu acredito que sim. Deixa eu tirar da embalagem plástica aqui. As minhas edições estão perfeitas, porque eu mantenho as edições embaladas. Como vocês podem ver, está novinha e não tem nenhum risco. Eu cuido muito dos meus mangás. Na época, esse mangá custava R$ 14,90. Na época, acabou. Os preços eram bons. E o formato era muito bom também. Tem um papel offset de alta gramatura. Não apresenta transparências. Não tem páginas coloridas, tá? Algumas pessoas comentaram se tinham páginas coloridas e não tem. Por isso que eu queria o Kanzeban. Mas esse formato é muito bom também, tá? Vamos lá. Para quem não conhece a história, esse mangá vai apresentar a história do Yusuke Uramesh. Esse rapazinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir as primeiras páginas. O Yusuke Uramesh é aquele típico malandrão, estudante valentão. Bate nos outros alunos. Pratica bullying com os outros colegas da escola. Com os colegas da escola. Ele acaba morrendo no primeiro capítulo. Porém, nem o mundo espiritual esperava o Yusuke Uramesh fosse morrer tentando salvar uma criança de um acidente. Então, ele acaba ajudando uma criança e morre atropelado. Então, ele vai parar no mundo espiritual. Como o mundo espiritual não estava prevendo que ele poderia morrer dessa forma. Ele acaba sendo enviado novamente para a terra como um detetive espiritual. Ele precisa salvar algumas pessoas. E assim, a história tem seu início. É muito bom esse mangá. Vai ter o Torneio das Trevas. A saga do Sensui. Que eu considero muito boa também. Mas o clássico é o Torneio das Trevas. Com o Doguro e etc. Então, se vocês nunca leram esse mangá. Convido todos a conhecerem. Compre o primeiro volume. O segundo volume. Eu acho que a história começa a ficar muito boa a partir do terceiro, quarto volume. A história começa a ficar muito boa. Bom, gosto muito desse mangá. Estou muito feliz com a reposição dessas edições. Recomendo muito para vocês. Formato muito bacana. E o JBC consegue entregar uma boa edição. O preço eu acho que vai estar R$ 33,90. Ou algo do tipo. Serão 19 volumes. E pelo que eu já ouvi. Ou vi da editora JBC. Os primeiros volumes. O volume 1 e 2. Já está rodando na gráfica. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe. Se inscrevam. Não deixem de comentar. O seu comentário, a sua opinião é muito importante. Para o crescimento aqui do canal. Olhem as edições. Hunter vs Hunter ganhou uma reposição recentemente. E agora, Yu Yu Hakusho. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui.